Talvez digas um dia o que me queres Talvez não queiras afinal dizê-lo Talvez passes a mão no meu cabelo Talvez eu pense em ti, talvez me esperes Talvez sendo isto assim fosse melhor Falhar-se o nosso encontro por um teriz Talvez não me afagasses como eu quis Talvez não nos soubéssemos de cor Mas não sei bem, respostas não me des Vivo só de murmúrios repetidos De enganos de alma e fome dos sentidos Talvez seja cruel, talvez, talvez Se nada faz, porém nada te dou Este vai e vem que sempre nos sustenta E se a própria saudade nos inventa Não sei talvez quem és, mas sei quem sou Se nada das, porém nada te dou Nada te dou Este vai e vem que sempre nos sustenta E se a própria saudade nos inventa Não sei talvez quem és, mas sei quem sou Não sei talvez quem é, mas sei quem é, mas sei quem é Não sei quem é, mas sei quem é, mas sei quem é